Deixa eu ver Ah não, então abre lá Pronto, bateu Agora vai vir uma batida Minha pedra é essa Estamos duque-duque Duque-duque Não, não foi dessa vez Não foi Não tenho Não tem também Heloiza joga para o vô bater Manda ela Não tem, então fechou tudo Não, não dá para abrir Abre para lá Será que abre? Vai, põe lá para ver se abre Vai, Kiro Bateu? Sim Morreu com calção Agora só falta a Heloiza para ganhar Um, um E três A Heloiza Zero Vamos lá ver